Bicho, ninguém completa ninguém, isso não é real Eu já sabia que o meu coração não te pertencia Mas tu sabe que no fundo eu queria Ficar de bem com você Desde o início eu avisei que eu era complicada E você disse que não dava nada Que me gostava do jeitinho que eu sou Mas depois de um tempo você quis voar Se distanciou sem nada me falar Sem nada me falar E apareceu um certo dia Dizendo que já tava cheio de tanta confusão Que não queria machucar seu coração Eu nem tive reação Deitei e ouvi nossa canção E pensei do porquê de todos partirem Eu nem tive reação Deitei e ouvi nossa canção E pensei Do porquê de todos partirem Do porquê de todos surgirem Do porquê de todos surgirem de mim Eu disse que eu era confusão E você disse que me adorava mesmo assim Agora quer trilhar outro caminho Porque não aguentou o meu caos Que você dizia tanto amar É, você dizia amar meu caos Mas resolveu parte de novo De novo De novo Um outro alguém Apareceu em minha vida E resolveu Paz de De novo Um outro alguém Que me jurou O amor eterno Me deixou Nem sei se eu acredito Mais no amor Queria que tudo fosse flor Mas infelizmente Agora tudo a dor Mas infelizmente Tudo virou dor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh